E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia aqui do Campus Colorado do Oeste e vou falar um pouquinho pra vocês aqui de forma bem básica sobre a importância de entender alguns conceitos básicos, noções preliminares dentro dessa parte de pastagens e forragicultura. A ideia é conversar aqui com vocês pra vocês entenderem a importância de estudar sobre esse assunto, a importância de se inteirar sobre essas informações. Bom, acho que quando a gente pensa em conceito básico, noções preliminares, nós estamos falando daquilo que vai dar base pra que você possa ter uma boa compreensão no estudo a partir dali. Então, você que está estudando esse tema de pastagens e de forragicultura, você precisa ter em mente que é necessário compreender, pelo menos minimamente, a cadeia produtiva da pecuária bovina. Então, se eu vou estudar sobre pastagens, se eu vou estudar sobre forragicultura, sobre alimentos volumosos, eu preciso entender a cadeia produtiva, eu preciso entender algumas características desses rebanhos, tipo de animal, como que é o sistema, quanto tempo demora, quanto que um animal come e etc. Eu preciso ter uma compreensão do sistema de produção que eu estou inserido. Eu preciso ter uma ideia do que que são, quais são os principais índices zootécnicos e como que eles são uma medida, né, pra que nós possamos verificar se o sistema que a gente trabalha tá indo bem, se precisa melhorar, em que ponto que precisa melhorar. Então, quando a gente fala de conceitos básicos, noções preliminares, é compreender a cadeia produtiva da pecuária bovina, entender os sistemas de produção, entender e compreender alguns dos principais índices zootécnicos, né. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, sobre isso. Quais são as raças mais utilizadas no Brasil? E por quê? Por que que nós usamos essas raças pra determinadas finalidades? Por que que nós não usamos determinadas raças? Quanto um animal pode consumir de alimento por dia? E quais alimentos eles podem consumir? Que tipo de alimento? O que é um alimento volumoso? O que é um alimento energético? Quais são os volumosos que a gente pode trabalhar? Então, entender sobre uma série. Isso aqui são só exemplos. Uma série de fatores. Se eu vou trabalhar com gado de corte, né, quais são as fases? O que que é cria, recria, engorda, terminação, né? O que que é? Quanto tempo demora a gestação de uma vaca? Com quantos quilos um bezerro nasce? Quantos quilos ele é desmamado? Quanto tempo ele fica na fase de recria? Todas essas informações são importantes no início pra que a gente possa entender bem onde que nós estamos. Então, se eu quero trabalhar com manejo de pastagens, por exemplo, eu tenho que entender que tipo de animal, como que é aquele sistema que eu estou inserido. Se eu quero trabalhar com a produção de silagem, é a mesma coisa. Eu tenho que entender, pelo menos, minimamente sobre isso, né? Então, índices zootécnicos, né, ou essas medidas, né, essas informações, por isso que chamam índice, por isso que se chama índice, né? Essas informações que podem nos alertar sobre como que está o nosso rebanho, sobre como que está a nossa propriedade. Então, quando eu pego o intervalo entre partos de uma vaca, né? Qual que é o intervalo entre partos ideal? Qual é a idade ideal pra uma vaca, né, ter a sua primeira cria? Um bezerro, quando ele nasce, ele vai ter qual o peso, né, pra cada raça, obviamente, quanto que ele tem que ter ao desmame? Se esse bezerro é pra corte, por exemplo, né? Quanto que é uma métrica adequada de arrobas por hectare ano de carne que eu vou produzir no sistema? E o leite, né? Então, índices zootécnicos, né? A gente precisa ter uma certa compreensão sobre isso. Então, o objetivo aqui é que a partir, né, dessas informações bem básicas que eu trouxe aqui pra vocês, vocês compreendam a importância disso, e aí vocês vão pegar uma listinha com a série de pontos importantes que precisam ser compreendidos e vão estudar o que tem ali naquela listinha e tentar se interar do sistema produtivo que a gente tá inserido dentro desse contexto de pastagens e forragicultura, tá bom? Caso vocês queiram mais informações, entrem em contato, a gente passa materiais, a gente passa algumas outras informações também à medida que vocês tenham essa demanda, tá bom? Obrigado por assistirem e eu tô à disposição.